O sonho de uma menina do interior de São Paulo de virar atleta de futebol, por pouco, não foi interrompido. O repórter Guilherme Pereira explica por quê. Uma criança, diante do seu sonho. Quero ser jogadora de futebol e um dia chegar à seleção brasileira. Para a Laura, o futebol não é apenas paixão, é talento. Ela só tem 12 anos e joga com meninos, porque em São Carlos, cidade no interior de São Paulo de Mora, não existem times femininos. Juntos, eles conquistaram um campeonato municipal e o direito de disputar o título estadual. Direito que foi negado à Laura. Os organizadores alegaram que no regulamento da competição está escrito, torneio masculino. Eu fiquei triste e com raiva, porque não tem direitos iguais, não é só porque sou menina que eu não posso jogar. A família da Laura fez um manifesto na internet e a campanha se popularizou. E depois de tanto barulho, os organizadores voltaram atrás. Quantas crianças de apenas 12 anos e que querem se tornar jogadoras de futebol, podem vestir a camisa da seleção brasileira e treinar com o time às vésperas dos Jogos Olímpicos no Brasil? Esse foi um privilégio exclusivo da Laura. Ela sentou no banco de reservas, colocou as chuteiras, rapidinho se entrosou com as jogadoras e aí entrou na roda. Talvez porque a história dela seja igual à da maioria dessas jogadoras. O treinador da outra equipe me deixou jogar num campeonato, né, amador. E, ah, é menina, deixa eu jogar. Só que aí quando eu entrei e comecei a me destacar, ele queria, não, não vale, porque é menina, tem que mudar a regra. E ele quis mudar a regra. Então, a história é sempre parecida das meninas, né? O Brasil já tem duas medalhas de prata, mas elas acreditam que só o ouro seja capaz de mudar o futuro da Laura. Esse é o sonho, é para ela e para outras meninas espalhadas por aí, né? Guarde essa imagem, porque um dia vestir a camisa da seleção pode ser bem mais que um presente. Boa sorte.